Bem-vindo, bem-vindo a Ubatuba Guide, veículo especializado em promover Ubatuba. Eu sou o Davis e agora você irá conferir o fluxo da Praia Grande de Ubatuba na segunda-feira, dia 28 de dezembro. Esse material foi publicado dia 29, porém, ontem, percorremos toda a ciclovia da Praia do Perequiaçu e pedalamos também nas areias da Praia do Tenório. Esses registros você encontrará na sequência em nosso canal. Durante o mês de dezembro choveu bastante em Ubatuba, inclusive, durante alguns dias, chegou a fazer um friozinho. Esse tempo se manteve até após o Natal e, não somente por isso, as praias de Ubatuba não estiveram tão lotadas como vinham ocorrendo aos finais de semana em Sonarados, de novembro. Os feriados de 7 de setembro e 12 de outubro tiveram um grande fluxo, completamente atípico. Porém, não é possível comparar um feriado prolongado em Sonarado com as pessoas enclausuradas por conta da pandemia com um feriado de Natal, tipicamente chuvoso, e quando as famílias se reúnem nas casas umas das outras em suas cidades. Publicamos um vídeo rápido da Praia Grande em nosso Instagram. Ele foi feito na base do grupamento de bombeiros marítimos e, claro, não parei lá somente para fazer um vídeo, e sim para saber como foram as festas de Natal, desejar um final de ano com poucas ocorrências e muita saúde. Afinal, são colegas de profissão e amigos. Me atualizaram sobre o fluxo da Praia Grande e, como trabalham em outros locais também, tive notícias pessoalmente de diversos pontos. Hoje, a Praia Grande de Ubatuba está movimentada, porém, segundo os guarda-vidas, nada comparado ao fluxo do final de semana. O objetivo desse vídeo é revelar o fluxo nesses últimos dias e, vale dizer, está abaixo daquilo que muitas pessoas esperavam, a maioria com preocupação, obviamente. Como revelar esse movimento é o único objetivo desses registros, vou deixar você aproveitar as imagens e os sons da natureza durante esse pedal pela hora lá da Praia Grande de Ubatuba. Caso queira se manter a par de tudo aquilo que ocorre no município, bem como obter informações turísticas de qualidade e confiáveis sobre Ubatuba, inscreva-se em nosso canal e faça parte dessa autêntica comunidade de pessoas apaixonadas por Ubatuba. Valeu! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Inscreva-se em youtube.com barra Ubatuba Guide. Receba as boas-vindas do paraíso. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL